Luizão, agora a minha pergunta. O dedo está coçando para abrir posição em Vale. Minério de ferro caindo. Respira, Luizão. Uça! Respira. Fica calmo aí, rapaz. Minério de ferro caindo. Contração de Vale próxima a do final de 2020. Você vê espaço para mais volatilizar no papel? Eu vejo e eu estaria entrando, certo? Assim, quando... O trabalho que eu faço aqui para vocês em parte são as coisas que eu falo e que eu passo para vocês. Mas um pedaço que está aqui por trás é o quê? Eu acompanho direto o mercado economia chinesa e por aí vai, certo? Global e etc. A economia chinesa, não sei quem está vendo de perto, mas você vê cada vez mais sinais de necessidade de estímulo e só estímulo tem um nível de estímulo que você não consegue simplesmente empurrar na marra, certo? Sem causar dano. Então, assim, você está vendo ali necessidade de estimular a economia. A China querendo crescer mais agressivamente tentando e não está conseguindo, certo? A gente vê há algum tempo já redução de compulsório, que é o pedaço do dinheiro depositado no banco que vai travado no governo para garantir os depósitos. Aquele pedaço de dinheiro cada vez mais com redução de compulsório liberando o dinheiro na economia e o negócio não está indo propriamente... Não está tendo aquela exuberância do crescimento, certo? Você viu a Arábia Saudita, isso daí parece que é uma coisa diferente, mas é um indicativo que vai somando ali, vai somando a quantia para a gente, certo? Você viu a Arábia Saudita reduzir em um milhão de barris de petróleo por dia a venda ali, a produção de petróleo e você viu o quê? O preço do petróleo subiu um pouquinho e começou a reduzir. Por que o preço do petróleo começou a reduzir? Não é porque estão desconfiando da Arábia Saudita, é porque a demanda não parece estar mais agressiva, certo? Então, assim, você vê um planeta, não adianta querer brigar com o fato da coisa, certo? Eu entendo que tem muita gente, e eu não estou falando que é você, eu entendo que tem muita gente daquele obalbo de vai, vale, vai, vale, empurra, vale. Não é assim que funciona. Você tem um mundo, o mundo não é uma lancha super rápida, o mundo é o Titanic. Não vou falar de Titanic porque o Titanic afundou, mas o mundo é um transatlântico que não afundou, tá? Então, assim, o mundo... Pega esse exemplo do Titanic. O mundo é um transatlântico que não afundou. O mundo, para mudar de direção, é complicado, demora, dá trabalho. Então, assim, você vê o quê? Você vê os Estados Unidos ainda lidando com uma inflação chata e resiliente. Brasil, que não é tão relevante para o mundo, mas aqui a gente tem um cenário um pouquinho melhor. De modo que o cenário para os ativos vinculados ao local, muito positivo. Europa ainda lidando... Primeiro, teve aquele choque da guerra da Ucrânia e ainda assim lidando com uma inflação ainda chata, reduzindo, agressivamente, reduzindo, hoje em 6% na zona do euro, mas ainda assim chata. Então, assim, você vê um cenário onde a política monetária não vai poder aliviar tão cedo. A gente teve uma pausa nos Estados Unidos, a União Europeia subiu mais 25, se não me engano, 0,25 pontos, 25 basis points, 0,25 pontos percentuais. Você tem a China tentando aliviar. Mas, meu amigo, não adianta, não se gera demanda assim com mágica. Você tem algum estímulo que você consegue fazer e ajuda. Mas a menos que eles tenham disposto a pegar grana e, de fato, gasto do governo na população, não vai rolar. Certo? Outra notícia. Isso tudo vai montando a imagem, parece que é besteira. Mas na China, você teve uma conversa aí recente do governo chinês, uma conversa, um indicativo de, olha, bons modos ou a gente vai ter que tomar uma atitude de o quê? Dos banqueiros lá, investment banker, vai que é uma galera que costuma esbanjar para segurar a esbanjação porque a população está meio incomodada com o negócio todo de eles terem muito e a população não tem muita coisa. Isso daí, eu tenho que ir para a galera que tem grana e falar, olha, vamos parar de esbanjar, vamos mais humildade na coisa, esconde relógio, guarda joia e tal, porque o negócio está começando a ficar muito discrepante. Quando eu tenho que falar isso é porque eu não consigo propriamente dar um estímulo muito forte para a economia e resolver aquilo. Porque se eu conseguisse, eu não falaria para os caras reduzirem, eu estimularia o não, é a bonanza na China, e blá blá blá. Então assim, esse tipo de comportamento de um governo autocrata começa a mostrar o quê? Olha, a gente não está conseguindo fazer o negócio e levantar de forma muito agressiva, então vocês vão ter que segurar a onda na marra e no making it rain, no fazer chover dinheiro. Então vamos dar uma segurada. Menos Lamborghini, menos Ferrari, menos Mazerati, mais Fiat Uno. Então assim, essa vibe toda começa a mostrar o quê? O mundo ainda está com espaço, com arrefecimento, com crescimento global. Pode-se pegar a Vale Agora, preço na faixa do final de 2020 é interessante, mas 2020 não era propriamente um momento negativo para ela. Final de 2020 a gente já tinha recuperado da brincadeira lá da pandemia, certo? Grande parte dos ativos. Então assim, é ruim, não é ruim, mas eu não tenho ainda interesse em jogar dinheiro ali, certo? Eu estou com o caixa apertado ainda, hoje abriu soja, abriu soja, soja 3 positivo, voltado ao mercado interno, agro bombando e maravilha, certo? Vale, vinculado ao mercado de razão, hoje a gente teve mais um sinal de arrefecimento do preço. O minério não caiu porque arrefeceu o preço do aço. O preço do aço caiu porque tem um arrefecimento global que vai afetar a cadeia como um todo, um negócio como um todo. Eu não entendo como é que a galera não consegue ver isso. Não é você. A galera que eu digo mercado, pô, quase que eu falo um palavrão aqui. Meu amigo, você observa consistentemente, eu não entendo como é que a galera da análise, casa de análise não fala essas coisas, banco não fala essas coisas. Está claramente o negócio indo para aperto contínuo ainda tem o que apertar na economia. Até ontem estava falando que era depressão, recessão e o caramba. Agora mudou magicamente? Me parece a ideia de querer... Wishful thinking, é o pensamento com o desejo de vai dar certo, mas não funciona assim. A gente tem uma trajetória ainda para se seguir de segurar a economia ou a inflação não arrefece. A inflação a gente não quer que descontrole. A gente, que eu digo o planeta como um todo, não quer que descontrole. a Alemanha, a Alemanha, a Europa como um todo ainda tem um trabalho, a Zona do Euro ainda tem um trabalho para fazer com relação a isso. A gente ainda tem uma guerra na Ucrânia. Certo? Então, assim, não vejo, vejo espaço ainda para arrefecimento. Daqui a pouco vai começar a sobrar caixa. Daqui a pouco, sangrando o Banco do Brasil e mais umas operações que vão começar a maturar, vai começar a sobrar caixa. Aí a gente começa a pensar, eu, por enquanto, não toco ali. Certo? Mais do que isso, que é outro jeito de pensar. Talvez esteja me estendendo aqui, mas é outro jeito de pensar. Se você pensa, vou alocar agora porque eu posso perder a subida, quanto você acha que vai ter de subida a hora que começar a mostrar que vai parar de arrefecer economicamente? Você acha que vai virar magicamente o positivo e a gente vai estourar que nem um foguete? Não é criptomoedas isso daqui, certo? Então, assim, eu acho que esse medo do mundo arrefecendo o crescimento magicamente começar a crescer 10% por ano não é realista, certo? Então, mesmo que a gente pegue o negócio um pouquinho na subida, na crescente, ainda é uma crescente muito leve, certo? Versus a pegada agora e ver o mundo arrefecer ainda consideravelmente mais e fazendo crescimento para baixo com um caixa que a gente não tem disponível. Se estivesse sobrando caixa não teria problema de começar a posição agora, mas o caixa não está sobrando. Tem um monte de coisa ainda para liquidar e para comprar ainda. Tem um monte de posição para ser montada antes de sobrar caixa e falar, bom, agora vamos para Valios e Minas, Gerdau, CSN Mineração, certo? Então, essa é a minha ideia no momento. Espero não ter me alongado aqui, espero ter sido útil ao que eu falei. E aí E aí Obrigado.